Será que eu tenho te amar? O que faz para me ver? Ou tu estás a pensar Matar-me de prazer? Disseste um dia que eu não sou A mulher certa para ti Mas hoje eu sei que tu mentiste Porque agora estás de novo aqui Esta noite nada vai ser proibido Põe-me à prova, brinca com os meus sentidos E faz o que quiseres de mim Deixa a tua marca no meu corpo Faz-me suspirar de amor por ti Até ao fim Esta noite nada vai ser proibido Só no grande amor é tudo permitido E faz o que quiseres de mim Deixa a tua marca no meu corpo Dá-me tudo o que tu tens para dar Até ao fim Sempre que eu quiser Tu voltas para mim Eu nunca vou dizer Que não te quero assim Disseste um dia que eu não sou A mulher certa para mim